O cão policial K9 Thor nasceu no terceiro BPM, onde sempre integrou a equipe de cães do Grupo de Operações Especiais da Rotam. Descendente dos cães policiais Mancha e Luna, também pertencentes ao terceiro BPM, Thor iniciou seu treinamento de ambientação já nos primeiros meses de vida e aos nove meses começou os treinamentos voltados à busca de entorpecentes, destacando-se desde então por seu alto índice de concentração, obediência, persistência e capacidade de faro. Hoje, Thor está ingressando na vida civil e vai para o seu merecido descanso na casa da família de um policial militar que o adotou. O soldado Chaves resumiu um pouco da história de Thor. O Thor é um cão excelente na atuação de detecção de entorpecentes e armas. Demonstrou em diversas situações a importância do trabalho com o cão. E é um trabalho muito importante. O cão substitui o trabalho de vários policiais. Então, acaba ajudando no processo que se torna um pouco mais rápido e empenha menos policiais. E sem falar no potencial olfativo deles, que é um potencial comparado ao nosso, inúmeras vezes, bem maior. Então, o trabalho do cão é muito importante nessa área. E quando ocorre a aposentadoria, como é o caso do que está acontecendo com o Thor agora? Agora, como o Thor está finalizando o processo de aposentadoria, já temos um policial ali que demonstrou interesse e já foi selecionado para acompanhar agora o descanso do Thor. Então, o Thor vai ser feito a adaptação nessa nova casa, nesse novo modo de vida. E vai passar os seus dias de descanso junto a esse policial. Thor também conquistou diversos títulos em competições na região, com destaque para o primeiro lugar alcançado em uma competição realizada no 16º Batalhão de Polícia Militar de Guarapuava. Thor seguirá para a aposentadoria e passará a viver com a família do soldado Leporassi, policial militar que o adotou, e agora terá o merecido descanso, carinho, atenção e respeito por sua história. Obrigado.